Porque nós estamos bevadores, bevados em raízes E todos que nós ficarem bevadores, bevados aqui Porque nós estamos... Olá, passo dia 14 de março de 2009 Estamos aqui no aniversário do Bill E vocês vão ver uma coisa inédita Uma coisa inédita do prazer que está acontecendo por lá Juquinha é o nome dele, guardem Estamos ali, vamos nos aproximando E quando o caso é verdade, até o elemento aparece Estamos aqui, o Juquinha Achei que foi só um pacote que tomava Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eu adoro uma cachaça Uma linda do pacote que vai ter uma comunidade de Warburg também Juquinha é o galo do prazer Estamos aqui com o dono do galo E aí, como é que é? Satisfação? De peticinha costumou beber E agora tem que entrar na vaquinha Vai estar onde é real e a vaquinha é tirada A vaquinha é a parte dele Só bebe da boa Só bebe da boa É difícil É difícil É difícil É difícil Mas não tem base, olha lá Tá de gosto, bebe com gosto Bebe com gosto Eu sou a Landerlois que tem entrevista sobre o galo O que você acha do galo cachaceiro, Juquinha? Vou ter uma foto Tentando pra acertar Mas eu vou ter uma foto Agora tá hoje Que tá tudo Ah, minha esposa Manda, tem base Eu vou Eu vou encerrar essa reportagem por aqui Porque eu vou tirar uma foto agora Porque eu vou montar uma comunidade de Warburg Pra esse galo É o galo do prazer É a Viuquinha do prazer Então vamos lá Pra mesa Tchau, vai Viuquinha do prazer